Você já tomou alguma decisão que mudou completamente o rumo da sua vida? Como diz meu grande mentor Anthony Robbins, é nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. E aí, que decisões você tem tomado ou deixado de tomar na sua vida? Eu sou a Julie, especialista em resultados pessoais e fundadora dos programas da MetaClara. Nesse canal, compartilho com você conteúdos que vão te ajudar a alcançar resultados incríveis na sua vida, com exercícios muito simples que vão do seu corpo à sua mente. Nesse quadro Julie Coach, você aprende ferramentas, estratégias, para você bater as suas metas, alcançar seus objetivos e aí sim viver a vida dos seus sonhos. Antes de começarmos o conteúdo desse vídeo, está rolando a primeira semana MetaClara Emagrecimento. Uma semana onde eu estou compartilhando muito conteúdo, ensinando o que bloqueia o processo de emagrecimento e como você pode ultrapassar essa barreira para conseguir perder aqueles quilinhos que você tanto precisa. Se você ainda não está inscrita, corre que ainda dá tempo. O link está aqui na descrição desse vídeo. Faz a sua inscrição porque o terceiro vídeo já está disponível. São algumas vídeo-aulas que vão te ajudar e você vai ter consciência do que está acontecendo com você e se de fato tem algo que bloqueia seu processo de emagrecimento. Corre! Agora vamos lá, decidir ou não decidir, emagrecer ou não emagrecer, ter saúde plena, energia, disposição ou me manter meio assim, preguiçosa, está tudo bem. E agora, caso ou não caso? E aí, tenho filhos ou não tenho filhos? Mudo de cidade ou não? E agora? Troco de emprego? Não troco de emprego? Largo meu emprego? Abro meu negócio próprio? Será que curso uma faculdade ou será? Puxa, e agora? E aquela pós-graduação? Será que eu me inscrevo ou não me inscrevo? E aí, faço o que amo ou o que dá dinheiro? Sigo meu coração ou a razão? Quantas são as decisões que nos cercam no decorrer da vida? O fato é que as decisões moldam o nosso destino e definem qual é o caminho que vamos trilhar. Nunca me esqueço, quando eu tinha 17 anos, que eu resolvi sair da casa dos meus pais, lá na cidade de Canoinhas, interior de Santa Catarina, e vir para Joinville, cursar na faculdade de educação física, que era o que eu tanto queria. E eu morri de vontade em vários momentos de desistir. E com certeza, se eu tivesse desistido, com certeza a minha vida seria completamente outra hoje. Teria tomado um outro rumo. E teve um momento que eu liguei para minha mãe e falei, olha mãe, eu não aguento mais de saudades e eu gostaria muito de voltar a morar com vocês. E foi muito legal porque ela me colocou diante da decisão. Ela falou assim, tudo bem filha, você pode voltar para casa, mas aqui vai ser assim. Você vai cursar administração e vai tocar a minha loja, vai trabalhar junto comigo. Nessa situação específica, o que aconteceu? A minha mãe me colocou diante de uma dor. Entenda como dor, algo que eu não queria viver. Porém, seria muito mais confortável para mim. Eu tive então que escolher entre o que eu queria ou entre o que era mais confortável. Agora, entenda que se eu tivesse tomado a decisão naquele momento pelo que era mais confortável, o rumo da minha vida teria sido completamente outro. Outra decisão que vale muito a pena eu compartilhar com você para a gente estudar o que acontece em torno das decisões, foi o momento em que eu decidi vender a minha academia. Veja bem, eu tive uma academia linda, maravilhosa, musculação, pilates, dança. Gente, a coisa mais linda a estrutura da academia e uma equipe maravilhosa, onde eu tenho uma grande amizade com o pessoal até hoje. E foi muito difícil porque ela era uma academia muito próspera, com muitos clientes, muito movimento, a melhor da cidade vizinha aqui de Joinville. E eu senti por um momento que eu poderia impactar muito mais pessoas, além do que eu impactava na sala de ginástica. E aí eu sentia essa necessidade, vinha do meu coração, eu quero impactar mais pessoas. E se eu não tivesse tomado a decisão de vender a academia para seguir o meu rumo junto com vocês aqui hoje, talvez nós jamais estivéssemos nos conhecidos. E muito provável que a minha missão de impactar muitas vidas seria abafada. Mais uma vez, a gente tem uma decisão entre o que era confortável, se manter num negócio super bem sucedido, super rentável, com pessoas muito legais, clientes super bacanas, entre um algo completamente novo e desconhecido. Então está aí, mais uma vez, uma decisão entre o que você quer e entre o que é confortável para você. As decisões, elas realmente moldam o nosso destino. E elas são movidas pelo prazer e pela dor. O tempo todo a gente está fugindo da dor e buscando prazer. E isso eu falo muito mais a fundo no programa 3.0. Mas a gente já consegue ter uma noção através desse vídeo. Um dos maiores bloqueios em um processo de decisão é o medo. O medo do desconhecido. O medo do novo. A falta de controle. Você não saber o que vai acontecer lá na frente. Se essa decisão que você tomou foi ou não melhor para você. O dilema do medo causa dor. E aí a gente vem regido por um sistema de crenças que você vai se identificar com algumas. Ah, melhor ter um passarinho na mão do que dois voando. Melhor não trocar o certo pelo duvidoso. Crenças essas que carregamos para justificar a nossa falta de coragem de decidir. Nessa caminhada pela vida já cruzei com muitas pessoas que têm uma tremenda dificuldade, por exemplo, no processo de emagrecimento. Elas chegam a não decidir de fato que vão emagrecer por medo de viver a sua melhor versão. Do que os outros vão achar se ela for disciplinada. Se ela for determinada a alcançar determinados resultados. Muitas não conseguem emagrecer porque não se acham boas o suficiente. Porque sempre foram colocadas para baixo. Você começa e nunca termina. Essa aí nunca consegue. Olha só. Tem uma dificuldade, coitadinha, para emagrecer. E elas têm medo de tomar uma decisão e conseguir ir contra todos esses padrões que foram inseridos nela. Existem tantos processos implícitos num poder de decisão que muitas pessoas não sabem porque é tão difícil decidir. E às vezes vai, ai não sei, fica na dúvida e realmente não consegue sair desse ciclo vicioso. E quando vê, está anos e anos e anos e anos vivendo aquela vida que não quer porque não consegue dar um ponto final. Agora, o primeiro passo é saber o que você quer conquistar. O que você quer mudar. O que você precisa decidir. Depois disso, é você sentir. Como é que eu vou me sentir tomando essa decisão e começando a sentir como que eu vou viver essa mudança. Quando você começa sabendo aquilo que você quer e como você vai se sentir. Você está a um passo de conseguir efetivamente tomar a decisão que você precisa. Agora, se você cansou de se olhar no espelho e de não gostar do que está vendo. Se você cansou de ficar vestindo as roupas que cabem em você ao invés da roupa que você quer vestir de verdade. Se você cansou de estar num relacionamento que não é bacana. Se você cansou de estar num trabalho que não te satisfaz. Comece agora a entender quais são as decisões que você precisa tomar. E eu convido você para que você venha junto comigo na Semana Meta Clara Emagrecimento. E tenha consciência de tudo isso que está acontecendo. Comece com pequenas escolhas. Tome pequenas decisões. Pode ser pequeninas. Apenas de uma refeição. Decida nessa refeição ser mais saudável. Faça pequenas decisões que com certeza você vai começando a deixar todos os medos para trás. E realmente você vai começar a viver a sua melhor versão. Aproveite o conteúdo que está sendo disponibilizado na Semana Meta Clara Emagrecimento. Que eu tenho certeza que vai contribuir muito na sua jornada. O vídeo 3 já está disponível. Corre que se você não assistiu o vídeo 1 e o vídeo 2. Eles ficam disponíveis até esse domingo apenas. Então corre que dá tempo de assistir. Quero muito fazer parte da sua jornada. E conhecer um pouquinho mais da sua história. Comenta aqui embaixo desse vídeo. O que você achou desse conteúdo. Quais foram as decisões que já impactaram a sua vida. Compartilha aqui embaixo. Escreve aqui para mim. Se você precisa tomar uma decisão. E tem alguma dificuldade nesse processo. Pode escrever aqui também. Dá um like nesse vídeo. E compartilha com outras pessoas. Que esse conteúdo pode sim contribuir com muita gente. Beijo grande. Nos vemos no próximo vídeo. E também na Semana Meta Clara. Te espero lá. E quero ver você vivendo a sua melhor versão.